E tamo de volta com mais Warriors Orochi 4, vamo lá! A lança para libertar almas, a lança que liberta as almas, vamo fazer! Ahn, é a única missão que ficou faltando aqui pra fazer, né? Vamo lá! Eu vou tá levando os personagens, é uma missão de enfrentar nossas próprias cópias, né? Um monte de cópia nossa tá pelo mapa, a gente tem que matar as cópias, vamo lá! Eu dei uma upada nos bonecos antes de fazer o vídeo, eles estavam nível 20 e pouco, eu botei tudo no 30 e pouco Porque alguns eu simplesmente não tenho XP o suficiente pra upar eles na marra, tá ligado? Upar lá no menu, eu vou precisar jogar com eles Acho que foi aqui, morreu! Voltar pra cá pro meio, rapidão! Tô derrotando todas as ilusões, bem fácil! Vem a Xahodun! Xahodun da Shopping! Eu usei isso aqui pra escapar porque eu tava preso ali Li Anxi! Li Anxi lutando contra a própria cópia dela Ah, lembrando galera É... eu disse que ia trazer o Warriors Orochi 4, né? Mas eu provavelmente vou trazer o quinto jogo Por ser mais novo e tudo mais, né? Eu prefiro trazer ele Ou talvez eu traga outro jogo, tá? Fiquem ligados aí Sendo muito sincero Talvez eu traga outro jogo no meio aí Talvez eu dê um tempo de... Jogos Muzou aqui Mas não vai demorar muito tempo, não A nossa... Nossa paixão por jogos Muzou Ela não pode acabar É uma pena só sair em jogos Muzou De tempos em tempos, né? Nunca sai um jogo Muzou todo ano Maluco, esse cara não morre? Não morreu ainda? Filho da mãe! Morreu Magia! Os caras estão tipo muito nível alto, né? Aí eu acabo não conseguindo... Encher minha... Minha barra com facilidade Tem mais um inimigo ali É uma impressão minha Ah não, derrotamos a ilusão ali Especialzão O especial do Musashi é muito maneiro Ele queria duas cópias dele Ah lá, mano, as cópias É uma pena que vai sumir agora a cópia ali Ah, não sumiu? Ah, sumiu Droga Boa, mais um inimigo foi embora Tamo quase matando 200 carinhas com magia, né? Vamos ver Genkidama Beleza Olha o Motonari Mori Esse personagem, ele é... Um personagem legal de jogar Morreu Vamos subir Terminar de encher o especial Olha, tem um grifo ali, ó Tá morto o grifo Mano, o nosso dano de água Com essa personagem é muito alto Eu peguei... Um talento que aumenta o dano mágico dela Caraca, ilusão do Loki e do Perseu Aí ferrou, né, jogo? Vamos descer e matar os monstros Tá faltando matar 3, 4 agora Especialzão Usei especial à toa Morreu Morreu Só tem ciclope, cara Morreu Nossa, o dano tá muito alto, cara Melhor coisa que eu fiz com essa personagem Foi aumentar o dano mágico dela O pau tá atorando ali embaixo Mas eu vou... Eu vou matar os monstros primeiro, né? Não tem como ignorar Morreu Beleza Acho que nenhum aliado vai descer pra 80% de HP Tomara que não Vamos lá Eu vou ignorar esses carinhas aqui Eu vou matar poucos inimigos aqui nessa missão aqui Vamos tentar fazer os três objetivos Será que dá? Beleza, deu uma farmada aqui Vamos lá Ó, um Kale Spirit Vai tomar bola de fogo Sou eu, bola de fogo A cópia ali quase me tirou a ver É o Loki, doido Vai pros Maluco, que Os combos desse personagem aqui são muito difíceis de usar Beleza, matamos a cópia do Loki Vem enfrentar o lendário Musashi Morreu, otário Morreu pro espadachim lendário O Musashi é um personagem muito legal de jogar Ele tem um combo bem sólido, né Se eu não me engano, ele era muito mais forte no Samurai Warriors 2 Eu me lembro dele ser bem mais forte lá Agora tem uma ilusão do Odin pra gente matar Vamos lá Opa Pra cá Agora eu mato o Odin Olha isso O Odin ficou indo pra lá pra cá Ui Agora ele morre Toma Morreu, não acredito nisso, galera Não acredito nisso, galera Agora foi, acabou Pera, não acabou ainda não? Maluco Mais uma ilusão do Odin, cara Vou tentar matar ele assim Vou tentar matar ele Tentar matar ele nesses combos Ou o escroto de jogar Morreu Acabou, né Odin Acabou, né Acabou Maluco Caramba Odin reviveu duas, três vezes, cara Maluco 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 é imortal Aê, conseguimos Ganhamos um tesouro sagrado Aparentemente é uma lança pro Odin Vamos desfazer tudo isso Vamos Aê Unlocking sacred treasures Dá pra usar o Biden O que seria esse tesouro Biden Não tenho a mínima ideia É o dente É o dente do Joe Biden É um Ao invés de ser um tridente É um Biden Vamos colocar nela Na personagem aqui Cadê? Não, ela tem que usar o arco, né Não O arco da Artemis Eu vou deixar Nesse cara aqui Deixa eu ver Vou colocar o Biden Nele pra ver como é que é Nossa, tanto Olha isso, cara Trident Ué, cadê o Biden Ué, cadê o Biden? Que estranho, cadê? Aqui Aqui Eu vou usar ele pra ver como é que é Vamos dar upgrade Nessa Nessa mulher aqui Na filha do Tadakatsu Dar upgrade no outro Merda também Tem uns bonecos Que eu não tanco, velho Um samurai com um escudo Uma espada Não entra na minha cabeça Não foi mal Quem gosta do boneco aí Acho que eu vou jogar Só com a filha do Lupu aqui Ela é a única que merece Se bem que a arma dela Também não tem nada a ver, né A arma dela não tem nada a ver Com a arma que Um chinês usaria, né Mas vamos lá Change of heart Pula, 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 pula Pula tudo Derrotar 300 inimigos Entrar no castelo em 5 minutos Derrotar 10 oficiais de Hades Vamos lá Me parece que alguém mudou de lado Nessa missão, né Eu quero testar o Esse tridente aqui O Biden O Biden dele Primeiro vamos dar um Um triplo no Zoa aqui Gira Não tem mais nada pra lutar Ó Ah Hum Essa é a arma do Hades, não é? Olha Olha Eu vou dizer pra vocês É uma arma É uma arma boa, hein É uma arma formidável Esse Ó O Odin foi embora O Odin foi embora da batalha Porque o Hades não apareceu Genkidama Os soldados estão perdendo a moral Porque o Odin abandonou todo mundo Especialzão Não joguei com a filhinha do Lubu Ah lá Ao invés de usar Nossa, esse é o poder do Biden Tipo Maluco, o poder do Biden É roubado? Eu tenho que matar esse cara aqui, cara Esse espírito aqui Pronto Morreu Tem um aliado meu correndo pra lá Tá simplesmente com a vida baixa Morrendo Beleza Eu capturei essa base aqui Matei o grifo Pidente em você Olha isso, cara Nossa Apareceram várias ilusões, galera Na real Caguei pra vocês Vou fazer os objetivos aqui Especialzão E aí E aí De novo Nossa, olha isso, cara Malumco, olha o estrago, galera É muito dano, cara É um especial muito forte, cara Eu acho que esse é um dos especiais mais fortes do jogo, na moral Esses tesouros sagrados Divinos Eles tem uns especiais bem roubados Pronto, matei a cópia aqui Toma Jogar tridente na fuça dos caras É muito legal Derrotamos 10 oficiais Eu só acho que a gente não vai conseguir entrar no castelo rápido, né Matamos a ilusão da Jiao Shan Agora o Axe apareceu Agora o Odin vai aparecer também Bidente Genki Dama Especialzão E aí E aí Bidente Maluco O jogo só vai dar uma arma boa Dessa pra gente no final, cara Onde você estava esse tempo todo Bidente Metei flechada no Hades, morreu Aconteceu aquilo que acontece sempre O Hades ficou com a vida na merda Mas ele não morre Ele vai ficar se curando e não vai morrer Vou usar o Bidente nele Ah lá, foi embora Ele se curou duas vezes, mano Olá, Gaia De qual banda K-Pop você saiu, hein? Beleza, derrotamos o desgraçado aqui A gente vai ajudar o Zeus de novo Há mais uma caçada contra o vilão Oh, meu Deus do céu Temos que ir pra Yggdrasil agora É uma caça a rato Infinita Pula tudo Beleza O início e o fim de tudo Eu não sei se é a última missão, galera Sinceramente Eu tô achando que é a última missão Deixa eu ver aqui umas paradas aqui Tá todo mundo com a arma equipada Ativa os upgrades Aqui ele está forte pra cacete Todo mundo 50 aqui Esse grupo aqui Eu fiz questão de upar E colocar nível alto, tá? Enhança Switch combo Isso aqui é tão bom, cara Essas habilidades aqui que a A Joana Dark pega Vamos ver o Hiro rasgar a blusa Pegar isso daqui Pega a defesa Ilusão Se eu for atacado Eu aperto o A E eu esquivo com uma ilusão Isso é bom pra caramba, cara Beleza Eu vou colocar a lança Eu vou colocar o Bidente Na Joana Dark Vai servir bastante pra ela Aqui Tem um outro Bidente World Tree Vou colocar esse aqui Da Yggdrasil E vou trocar A foice do Hades Do Aquiles Por uma Hadesar Ela é do Hades E a espada do rio Hayabusa Eu vou deixar do jeito que tá Vamos lá Essa não é a última missão Provavelmente, né? A gente vai invadir a Yggdrasil De novo É por isso que eu não coloco Numeração na thumb Do jogo, galera Porque Ele é enorme Eu não quero que as pessoas Fiquem espantadas Por verem a quantidade De episódios Que o jogo tem Ah lá Prende todo mundo No galho Da Yggdrasil Minha visão Ficou tapada Aqui Não consegui ver O Aquiles é um personagem Que eu não gosto muito Embora eu ache ele forte Pra matar herói Eu não gosto muito De ter ele no grupo É aqui que eu vou matar O Hades, doido Caramba Olha o ataque Da foice do Hades Parece que só mata A milícia aqui Beleza O Grifo só morre Com dano mágico Mesmo Pera O Hades fugiu Do campo de batalha É? Que otário O portão vai abrir ou não? Ilusão Ilusão Puxa todo mundo Especialzão da Joana Dark Olha isso Dá pra prender o bichão Eu não sabia que dá pra prender o espírito Com a lança dela Interessante Maluca Ela é muito forte Quando ela fica no endgame do jogo A Joana Dark Fica forte Vamos finalizar esses inimigos aqui no caminho Pro grupo poder andar Genkidama Morre filha da puta Toma Esse ataque tem no Ninja Gaiden Quem jogou Ninja Gaiden 1 No primeiro Xbox Esse ataque do Rio Rayabusa Tem Lotus primária do Rock Lee Olha isso Dá pra colocar a foice em volta da gente Igual a gente coloca A de água, né? Mano, o Aquiles com essa habilidade Fica forte Morre filha da puta Olha esse grifo Que não morre, galera Olha o combo do Ninja Esses personagens são muito bons Maluco? Gigante Gigante feed Boa, finalizamos o gigantão Vamos usar o especialzão Ih, fecharam o portão Vocês vão tomar Vocês vão tomar Vocês vão tomar o especialzão Não tô com medo nenhum, não Maluco? É só uma porrada com a foice Mas... Mas dá bastante dano Tem mais algum inimigo aqui fora, né? Nossa, Loki tá aqui ainda Matamos o Loki Aqui fora tem o que, Maluco? Vou usar o especial aqui Não, ali não Soltou um Redemoinho no lugar errado Bombasado aqui Agora a gente tem que ir rápido pro outro lado Não, não vou ficar matando o grifo não, mano Hum, aqui eu vou ter que fazer um especial Pra gente farmar um pouquinho de dano Olha isso, cara Perfeito Não tem como não fazer, tá ligado? Viu o bolão de inimigo? Usa, mano Eu não consigo O Nobunaga vai morrer se a gente não chegar a tempo Esse cara não morre não, doido Morreu Caraca Travei a espada no peito do filho da puta O cara não queria morrer não Tá, vamos lá Como é que eu abro a porta dali de cima, né? É por aqui, pela frente aqui Parece que eu fui pelo outro lado e me fudi Boa, morreu Cadê o Nobunaga? Mestre Nobunaga Se o rio Hayabusa tivesse No Japão No período Edo Será que ele teria traído o Nobunaga? Um castelo pegando fogo? Eu acho que ele teria traído o Nobunaga, mano O Nobunaga, ele era muito louco, né? Acho que o destino do Nobunaga era ser traído Nobunaga tá apanhando Eu vou salvar ele do outro lado ali Eu tenho que ajudar os aliados a chegarem do outro lado Eu tô fazendo cagada aqui Deixa eu matar esses inimigos aqui no caminho Se a gente não matar os caras A gente não consegue dar continuidade Nobunaga tá apanhando ali dentro, mano Boa, abril Genkidama Morre os dois Beleza Isso recuperou a moral do nosso exército Salvar o Nobunaga de morrer Olha isso, cara Esse golpe do Aquiles é muito maneiro Pois Beleza Bem a grifo Maluco Que demora pra matar Mesmo a gente estando forte Os bichos ainda são fortes contra a gente Vou usar magia aqui Ah lá, chegaram lá Apareceu dois inimigos do nada Ah, desapareceu pra lutar com Zeus Fechou a porta O que é que eu vou fazer pra entrar lá, cara? Ah, tem um inimigo lá Agora apareceu um inimigo lá, cara Que zoeira Jogo troll, mano Jogo troll, mano Especial não vai matar esse filho da mãe, né? Vai tomar Lotus primária Vou furar você no chão Toma Maluco Mas ele não perde vida Agora ele tá perdendo vida Prendi Olha isso, cara Ele fez um especialzão Maluco Ah, não Vai ter que começar tudo de novo Ae, vamos lá de novo Eu tive que voltar a missão inteira, galera Maldito Hades Matou a gente Não vai dar pra matar o Hades Se a gente não usar uns especiais aqui Cara, o Hades, ele é muito forte, né? Vou ter que matar esse Fire Wraith aqui Pronto Dá pra tirar bastante vida dele com esse ataque aqui Usar um especialzão nele Puxa Maluco Derrotamos o Hades Filho da mãe, cara Ele vai esperar a gente dentro da árvore agora Recuou do campo de batalha, né? Essa foice do Aquiles é a melhor arma que a gente tem pra usar Beleza, capturamos tudo O caminho pra Spring of Mimi tá aberto E vai ter emboscada aqui Era óbvio Cadê a emboscada? Eu sabia Clone do Suzano, do Neza Olha isso, cara Maluco, me deixa Filho da mãe Meu Deus do céu Caramba, cara Prendi os dois Matamos Será que vai abrir do outro lado também pra gente passar? Tem mais deuses do outro lado, não tem? Abriu aqui Beleza Vou matar o Gigantão Pronto O Aquiles O Aquiles é muito forte, cara Notos primária Ah, ele não usou Tá todo mundo indo atrás do Hades aqui Quer saber, mano? Eu vou abrir passagem pra todo mundo lutar com o Hades Todos os deuses Todos os deuses Eu tenho que matar 900 e me... Uai Hum, a gente não derrotou o Fantasma de Zeus porque ele apareceu agora Tinha esse problema, né? A gente tinha que derrotar o Fantasma de Zeus Não tem problema, não Falhou um objetivo só, não tem problema, não Genkidama Chuta em Doji, galera Até o fucking chuta em Doji tá aqui, mano Ah lá, morreu Maluco Chuta em Doji sofrendo Gang Bang ali Pronto, falei coisa feia Mano, o combo do Ryu e Hayabusa é legal Vem cá, Zeus Furo aqui O rei do Olimpo, o senhor do Olimpo Maluco, morre logo Que isso, doido Acho que ele morre agora Lotus Primária Caramba, não morreu Morreu Ih, o Hades tá aqui no meio sozinho Ih, caralho, tá imune Ele tá imune, galera Especialzão Ah, ele tomou um combo aqui Eu pensei que ele tivesse imune Prendi ele Ah lá, doido Todo mundo batendo no Hades Ele é muito forte, cara Sai daqui, cavalo Porra Onde é que ele foi cair, cara? Prendemos ele aqui Ah lá, ele não consegue bater Ele vai e volta Tá usando o Especialzão Eu tenho medo desse Hades, cara Ele fica no diálogo Ele tá no diálogo Cinemática Ele tava imortal, galera O Bidente Ele vai e volta Ele vai e volta Ele vai e volta O Odin vai morrer de verdade agora. Todo aquele nosso trabalho não vai servir de nada. O quê? Caramba! Ele não vai morrer não? Agora o Hades tá vulnerável? Peraí. O poder do Hades agora tá acabando. Acabou a batalha? Todo mundo fugiu. O quê que tem que fazer aqui, doido? Que lugar é esse? Caramba! É o submundo, galera. Quem é que vai tá aqui pra enfrentar a gente? Só tem grego aqui. O que você tem que fazer aqui? Isso é só que o outro. Ele não pode ter que ir pra você. E por que você tem que gerar? O que você tem que fazer aqui? Está ruim esse aqui. É que você tem que fazer aqui, não precisa de todo. E você tem que fazer aqui, ó? Olha isso aí, fica com você. Eu acho que é legal. É isso aí. Olha isso aí. Vou fazer um combo aqui, cara Antes da gente conseguir fazer alguma coisa É melhor eu matar uns inimigos aqui no caminho Aquele cara ali não veio pro combo, doido Maluco, morre, pelo amor de Deus Correu Pronto, aqui é meu Maluco, tá cheio de inimigo Vamos derrotar os horrores e entrar nos altares É a única forma de De derrotar Arades Eu acho que essa não vai ser a missão final É tipo um meio termo Abre, porra Abre Maluco Tá, o que que é isso aqui? Essa relíquia aqui parece que ela não se... não funciona Ah, o Grifo morreu, o Grifo morreu aqui Vou usar o Muzo aqui, doido O Grifo morreu aqui, doido Beleza, acabou Cara, que dificuldade, doido LOL, derrotar a Ad sem capturar nenhum altar Tinha como fazer isso? Sai fora, jogo Zhaoyun Zhaoyun, dei ficado Vamos ter que matar ele A gente derrotou o Zhaoyun mais fácil do que a gente derrotou o monstro, cara Que bizarro Vai tomar a Lotus Primária do Rio Rayabusa, otário De novo Ah, não foi, não precisou, morreu Eu vou ter que derrotar todos os bichos pra gente enfraquecer o poder do Hades É a única forma Derrotar o Hades sem ter nenhum altar é muito difícil Eu acho que eu não conseguiria Meu amigo Mano, olha isso A câmera fica ruim quando a gente chega aqui dentro Beleza, matei aqui Dama em área Quanto mais combo a gente enche mais dano dá Maluco? Morre, bicho Cara, esses bichos são muito ignorantes, cara Porque ele não tá morrendo O Mitsunari e Ishida não tiram a vida do bicho Tem um Yukimura falsificado aqui atacando a gente Vou usar o especial do ninja aqui nele Boa, matamos o bicho Matamos o espírito Meu amigo Capturamos mais um altar Fez mais uma Uma ilusão desgraçada do Hades, cara Salpi É tudo inimigo deificado Bizarro, cara Vai tomar a lotos primária do Rock Lee Ah, não funcionou Vou usar a Ginkidama Preciso de especial Boa, matou bastante Tirou a vida do Mitsunari Ishida Da Shopee Será que dá pra vencer o cara com dois Dois altares, sinceramente Será que eu consigo? Vamos ver Se for muito forte eu vou só desistir e vou vazar O Hades é mais forte que... Nossa, que sala bonita, doido O Hades é mais forte que o Orochi, galera A vida dele não mexe A vida dele não mexe Tchau A vida dele não se mexe A gente vai ter que tirar todo o poder dele Eu pensei que desse Será que dá pra farmar alguma coisa aqui? Especialzão Pô, deu pra farmar Mata aqui É uma pena que não é todo mundo que se junta a gente Nossa, de novo Meu Deus, esse bicho O bicho imortal Vou usar um especialzão aqui Toma 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 Vou usar Genkidama, doido Tirar bastante vida Funcionou Ah, o especial tira bastante vida do bichão Morreu Agora o Hades vai sumonar alguém Maluco Nossa, ela sumonou A filha do Lu Bu A filha do Guan Yu Vamos matar ela Tem mais alguém vindo pra cima de mim Do outro lado Vai morrer Vai morrer Morreu Eu vou derrotar só os monstros Porque o Hades manda eles virem direto pra cima de mim Esses heróis que ele deifica Peraí Peraí Nossa Pensei que o OBS tivesse bugado alguma coisa Eu ia ficar muito triste, galera Se não estivesse gravando Especialzão Vamos lá Genkidam Ah, não tem Genkidam, mas vai O meteoro Boa, matamos aqui Mano, esse bicho é muito ignorante, cara A ilusão desapareceu Beleza A ilusão do Ati sumiu E a gente capturou todos os altares Parece que agora ele tá fraco O que, mano? Vamos lá de novo, galera Eu tive que refazer aqui Até essa parte aqui Porque a minha morte Estúpida ali Me prejudicou naquela hora Agora o Hades prendeu Todos os nossos aliados nos altares Vamos ter que matar o Hades sozinho Cara, Lubu e Nobunaga é muita sacanagem, galera Lubu e Nobunaga é tipo Olha isso, cara Olha o que os caras fazem com a gente É muita sacanagem Quase que eu morri Olha isso, cara Eu vou ter que pedir ajuda dos aliados ali Pra derrotar o... Pra derrotar os dois ali Porque não vai dar pra derrotar só Só no combo, não Genkidama Vou tentar pegar o Nobunaga Que é mais forte Boa, morreu o Lubu Não, morreu o Nobunaga Ótimo Vem, Lubu Morreu também Ai, cara Agora a gente vai ter que lutar com o Hades Vamos aproveitar o buff de dano Filha da mãe, cara Ele tá apanhando aqui Vamos lá Rio, rasga a blusa Tá funcionando Tá tendo uma DR de família aqui, né Hades brigando com Zeus Cadê os aliados aqui? Vem ajudar, porra Bum Toma Ele fez cópias da Gaia Ainda bem que Zeus é forte, cara Porque puta merda Vou usar Genkidama aqui, mano Tá foda Maluco Que bicho ignorante, cara As ilusões da Gaia As ilusões da Gaia Dão muito dano, cara Vamos lá Boa, derrotamos Maluco, vem aqui Filho da mãe Filho da mãe Olha isso, cara Vai apanhar, filha da puta Toma Lotus primária Tá quase morrendo Vai tomar Morreu Maluco Acabou, não acabou Ele recuou temporariamente Não acredito Não acredito Maluco Ele voltou pra Yggdrasil, galera Vamos lá Voltar pra Yggdrasil Ele criou várias ilusões no caminho Do Orochi X Maluco O Orochi tá aqui O filho da mãe Cara O Hades é louco, doido De ter usado a ilusão do Orochi Beleza Matamos a ilusão do Orochi X Cara Se o Orochi voltar Por causa do que o Hades fez Doido Vai ser a maior cagada Dos desenvolvedores Meu irmão, morre Eu não sei se é bom ir direto nele Ou matar Eu vou matar os inimigos ali Ele quer o poder de Zeus Mas ele é muito fraco Ele precisa ficar fazendo ilusões Beleza Beleza, morreu Abre o portão Desgraça Não abriu não? Ah, tá de sacanagem Que o portão não abre, né? Será que consigo derrotar ele? Abriu Ah 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 O que é isso? Finaliza Não acredito, cara Parece um pesadelo Toda hora o Orochi volta Só quem jogou o Warriors Orochi 3 Aí Assistiu no canal, tá ligado Olha isso Olha isso O Orochi Comba O Orochi de Comba Tu não consegue se mexer Beleza Adeus, Orochi Agora eu vou matar o Hades Filho da mãe Usou a ilusão do Orochi Vai apanhar agora Maluco, esse episódio tá grande Ainda bem que eu vou cortar os pedaços que eu morri Caramba Já deu mais de uma hora e pouca já Vem, Hades Vai superar Zeus E eu, maluco Mirou ali em área Vamos ter que sair de perto dele quando ele fizer isso toda hora Bum 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 Tá morrendo Eita porra, peraí Os poderes dele tão consumindo ele, maluco Agora ele tem que morrer de verdade Vai, Hades Maluco Agora ficou a dúvida O Hades realmente Foi consumido pelo poder dele Ou ele mudou de Ou no finalzinho agora O poder dele Deu uma folga pra ele E ele conseguiu Pedir desculpas pra Zeus Vai prender Maluco, ele é muito forte, cara Vou sair de perto dele Pra não tomar especial Especialzão dá dano? Deixa eu ver Achei o que mais dá dano, né Ainda faz a cópia do rio Hayabusa pra gente Conseguiu Maldito Hades 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 Zeus ensinando humildade pra Hades. Aceita, maluco. Ah, voltou pro submundo. Arrogante. Ah. Mephu e I've been back to the palace. Really, to be the best at this time. I think that Zeus is quite the best to keep his feelings. I think that Zeus doesn't have to be the right. They are not a lot of fun. It seems that it is not a long time for me to take care of. That's right. Acabou de vez agora Esse é o final verdadeiro, galera Miso Miso, não tem nada Eu vou te dar uma vez Agora, eu vou te dar uma vez Mas... ...mão é realmente uma pessoa que está ficando... É isso... Mas... ...mão, por exemplo, ...mão, por isso, ...mão, por isso, ...mão, por isso, ...mão, por isso... Agora, eu vou te dar uma honra. É triste, mas... Eu não tinha sido o seu poder. Eu não tinha sido o seu resultado. Eu não tinha sido o seu caminho. Eu não tinha sido o caminho. Então, eu vou te dizer a você. O que é isso? Seguindo queima de mochicose tosio Mãe SONNA KIKAI HA NÃI NIKO SHITA COTO A NÃINDA GANA Sarabada, HITTO NO COLA E O NANJILA NO YUKU ARAHA NA MICHO NO SAKIMI HIKARI ARAN COTOU MALUCO Ah, que missão difícil, cara Essa realmente foi difícil Essa foi a missão mais difícil do jogo, na moral E eu gostei do final Liberamos o Hades Eu não acredito Hum, os deuses estão falando de novo ainda Ah, meu Deus do céu Mais um capítulo final, galera Bônus voice pros bonecos Cara, tem mais um, galera Deixa eu ver Gaia decidiu testar os humanos Pra aumentar a força deles Lute com os deuses Bom Não vai ser nesse episódio, tá? Eu sinto muito aí A gente encerra por aqui Esse foi, provavelmente, o último episódio de Warriors Orochi De verdade Essa missão secundária Ela não tem importância É só uma missão merda Eu vou tá fazendo ou não Dependendo apenas de vocês Comentem aí, mano Foi um bom episódio final Eu achei que foi uma boa luta, né? O Hades foi um desafio mais difícil do que o Orochi Fui!